Olha lá, olha o jeito, olha lá os gansos, olha a bagunça, olha a bagunça deles, um tomando banho, o outro querendo tomar banho e a briga deles, porque a coisa ali só cabe um, mas os outros querem tomar banho junto e o outro não deixa, é assim aqui ó, a bagunça, um tomando banho e os outros querem ir também quando vai, começa a briga, quer dizer que só dá pra um tomar banho aí né, esperto, tem um que é mais esperto que os outros, é um tomando banho, os outros querendo ir e o outro sem deixar, quando o outro entra lá na gamela pra tomar banho, é pra começar a briga deles, eita bicho crequeiro, esses gansos viu, pense, só um que quer tomar banho, quem tá calor né, aí os outros não deixa, se entrar lá começa a briga, e aí na água deles beber, é assim.